Veja bem, e seja bem visto. Veja como é bom enxergar melhor. Os olhos são a janela da alma. Cuidar deles vai muito além do que você enxerga. Óculos das melhores marcas, com lentes de grau e solar, na ótica e relogiaria Veja Luz. Avenida Cis Brasil 382. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. O governo do estado pagou mais duas parcelas aos servidores que estão com salários de agosto parcelados. A primeira de R$ 400 já foi depositada na manhã da segunda-feira. Outro crédito de R$ 800 foi disponível para os funcionários do executivo na manhã desta terça-feira, 12 de setembro. Com esses depósitos, cada matrícula recebeu R$ 2 mil de salário. Veja mais em acusticafm.com A Polícia Federal afirmou que o presidente Michel Temer recebeu R$ 31 milhões e 500 mil de vantagens para participar do chamado quadrilhão do PMDB da Câmara, que atuou na Petrobras e na administração federal. As conclusões da polícia foram encaminhadas ao Supremo Tribunal Federal. Veja mais em estadão.com Entre os meses de janeiro e maio, os deputados federais gaúchos ressarciram um total de mais de R$ 486 mil com despesas de combustível e troca de óleo, em 2.956 notas fiscais, ressarcidas pela verba de gabinete fornecida pela Câmara dos Deputados. O ticket médio dos parlamentares do estado em postos de serviços foi de R$ 223,34. Veja mais em jornaldocomércio.com Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com www.lagoatv.com